Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que investindo muito melhor o dinheiro de vocês. Porque qual é o lema da gente, Catoche? Investir melhor o dinheiro, é ou não é? Exatamente. A gente tem lutado pra isso, a gente quer que o Brasil cresça, a gente quer que o Brasil evolua e a gente vai conseguir. Mas antes de eu falar desse vídeo, que é um vídeo muito bacana, que me emocionou muito e é um vídeo que eu quero que você aí perceba se pode ser a sua história, dá um like pra gente, pra gente continuar, a gente tá motivado, a gente tá alegre, a gente tenta trazer conteúdo novo. Dá um like no vídeo, ativa o sininho pra você receber novos vídeos e se inscreve no nosso canal. Certo, Catoche? Vamos lá, todo mundo se inscreveu no Brasil. Se não se inscrever, a gente te pega e te mata. Não, brincadeira. Quem tiver no nosso canal, Catoche, vai ganhar uma viagem para o Caribe com tudo pago na conta do Catoche. Não! A gente vai mudando as pessoas. Vamos lá, gente. Hoje eu vim contar uma história rápida pra vocês, uma história que me emociona. Outro dia eu tava no meu prédio e eu tava batendo um papo com o meu porteiro. Eu trouxe o Simpo aqui, ele veio só dar um oi pra vocês, oi pessoal, que ele não quer saber muito de dinheiro, que ele também não trabalha. Então, descendo. Eu tava no meu prédio, gente, e o porteiro, que eu gosto muito, de todos eu gosto muito, eu quero ver todos ganhando muito dinheiro. Falou assim pra mim, poxa, Carol, eu vejo que você fala de finanças na internet, eu acho bacana, eu tô começando a entrar nesse meio, a querer conhecer mais e tudo mais. E aí ele falou assim, poxa, Carol, eu tenho vergonha, às vezes, de falar com você, porque, sabe, você fala de finanças ali e eu penso que é só pra rico. Falei, não acredito, rapaz, se você tem vergonha de me falar comigo, porque você acha que eu não vou falar com você e te ajudar, né? Eu falei, investir não é só pra rico. Aí... E aí eu comecei a conversar com ele, ele me contar um pouquinho da vida dele. Falei, ah, que legal, poxa, você quer começar a investir? Ah, tô estudando, cara, agora tô vendo as pessoas aí na internet, tô animado, tô vendo o pessoal ganhar mais dinheiro, tudo mais, vocês falando. E eu queria dar um futuro melhor pro meu filho, porque o meu filho tem dois anos e eu quero que ele faça uma boa escola. E aí ele começou a me contar um pouco a história dele. Poxa, Carol, eu saio sexta, sábado e domingo pra ir no bar com meus amigos, porque sobra um dinheiro ali, mas eu sei que não vai dar pra nada, então eu gasto, vou comprando as coisas, vou passando, vou pedindo empréstimo. Eu falei, tá tudo errado, tá tudo errado. Peguei ele, dei uma bronca nele, puxei ele pelo cabelo, falei, vem cá. E aí eu falei pra ele, você quer? Você quer mudar? Quero, Carol. Você quer mesmo ver o teu filho ter um futuro melhor? Quero. Falei, então a hora é agora, senta aqui. Vamos ter lição de casa. E aí eu comecei a fazer as contas com ele, falei, poxa, você poderia deixar de sair tantas vezes, né, de beber aí no bar com seus amigos, de achar que esse dinheiro não dá pra investir, de pedir empréstimo pras coisas. Falei, você tá gastando dinheiro, você não tá entendendo onde você tá gastando, que é um grande erro, as pessoas gastam e às vezes elas nem sabem onde elas gastam. E aí ele falou, não, Carol, mas agora eu quero mudar, eu me conscientizei, eu quero começar a mudar e eu quero começar a melhorar isso em mim. E por que eu tô te falando isso? Às vezes você é essa pessoa também, que sobra aí 100, 200 reais por mês, né, ou aquela pessoa que gasta muito e que fala, poxa, eu vou gastar mesmo porque não dá pra nada o meu dinheiro. E isso é uma grande mentira. E é isso que eu quero mudar em você. Primeiro essa mentalidade, eu quero que você saiba que é possível você fazer investimentos com pouco valor. E aí eu falei assim pro meu porteiro, vamos fazer o seguinte, vamos pensar na reserva que você pode ter, porque pode acontecer alguma coisa com você, né, com alguém, enfim, vamos pensar nessa reserva pra você ter um dinheirinho que vai render, que você tem ali guardadinho, pelo menos não é um dinheiro que você tá jogando aí no bar e deixando pra lá. Vamos, Carol! Eu falei, yes! Ponto positivo. O que a gente fez? A gente pegou esses 100, 200 reais que sobravam ali por mês, isso já faz uns 5, 6 meses e começou a colocar no tesouro direto. E ele nem sabia o que era tesouro direto. Poxa, Carol, mas como que eu faço isso? E eu fui explicando passo a passo. Olha, você transfere do seu banco, né, para uma corretora que você confia e aí a gente vai ver os títulos, abrir com ele na tela e expliquei um pouquinho. E o que eu quero te dizer com essa história, meu amor? Que depois de 6 meses ele vem sorrindo pra mim e aquela emoção que ele falou, puxa, consegui ver o meu dinheiro aumentar aos pouquinhos, consegui aprender a economizar, consegui pensar, poxa, por mês, Carol, vou guardar aqueles 100, 200 reais pra eu colocar ali naquela minha aplicação. Não vou mais no bar, só ficar bebendo. E eu fiquei feliz pra caramba, porque no fundo, gente, o dinheiro é muito valioso, o dinheiro realiza sonhos, o dinheiro traz facilidades, sabe? E quando a gente quer mudar, a gente tem que buscar informação, a gente tem que estudar, tem muita informação pra gente, a gente tem que parar de ter preguiça, a gente não pode ter medo de perguntar as coisas. E eu já te adianto, você aí, se você tem medo de me perguntar qualquer coisa, você, por favor, pare já. Ok, Catochi? Parei. Inclusive você, tá? Quando eu venho com a pergunta do porquinho. Não tenha medo e nem vergonha de pedir pras pessoas te ajudarem, meu amor, tá? Mesmo que seja 100 reais, 200 reais, a gente tá aqui pra te ajudar. E, pra melhorar, pessoal, eu gosto muito da Levante Investimentos e eles fizeram um e-book gratuito, gente, é só ir na internet lá, vou deixar o link pra vocês aí na descrição, acompanha a Levante Investimentos e eles fizeram um e-book sobre tesouro direto. Você que, às vezes, quer ter algo pronto, algo mais fácil, né? Lá tem os especialistas, eles estudam todo dia, eles fazem isso com o maior carinho, maior respeito por vocês, baixe esse e-book sobre tesouro direto, ó, é na faixa, vai lá, vai conhecer o perfil da Levante, que pouco a pouco você vai conhecendo outros investimentos, você vai tendo outros relatórios e daqui a pouquinho eu vou ver você, sabe aonde? Lá na Bolsa de Valores investindo em ações, seguro, tranquilo, ganhando dinheiro, e me pagando uma viagem pra onde, Catoge? Caribe. Caribe. Você pode me pagar o que for, uma garrafa de vinho de vez em quando, você pode me pagar uma viagem, você pode me dar um bombom, você pode dar o que você quiser, mas, lembre-se, comece a investir, comece agora. E não importa se você tem 100, 200, 1.000, 2.000, invista o que você tem, guarde, poupe, economize, vai lá e faz acontecer, tá bom, meu amor? O meu porteiro conseguiu e você aí também consegue. E você vai ver que daqui 6 meses, você vai estar dando risada. Bom, era só isso que eu tinha pra falar hoje, uma história que talvez tenha a ver com a sua, tô sempre à disposição de vocês, pra tudo que vocês precisarem. um beijo de luz e eu te vejo no próximo vídeo.